Ecoaventura, Guabi, excelência em nutrição animal, desde 1974. Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer um programa de fly aqui no Rio Negro, no Pantanal do Mato Grosso, região de Aquidauana, Fazenda Barra Mansa. Nós viemos de São Paulo até Campo Grande. Daí você tem duas opções para vir para cá. Ou você vem de avião de Campo Grande, diretamente aqui, cerca de 50 minutos, ou pega uma van 200 quilômetros até Aquidauana e ali um voozinho mais curto, um voo de meia hora. Você pôs aqui na Fazenda Barra Mansa e isso aqui é um espetáculo. Está no meio do coração do Pantanal. Isso aqui é uma maravilha. Pássaro para todo lado, bicho para todo lado e muito peixe na água. Nós vamos atrás do Dourado hoje e da Piraputanga porque eles vão estar juntos, quer você queira ou não. Dourado aí aqui não é uma região de peixe muito grande, tá certo? O Rio Negro é um rio meio de... é um rio nascedor, um rio de criação, um rio onde os peixes aqui não ficam enormes. Mas dá para divertir muito. Dourado de 2, 3, 4 quilos é o padrão daqui e Piraputanga até 1 quilo. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos brincar com o fly, vamos passear por aí e vamos ver o que acontece. É preciso que você torça daí para que a gente tenha sorte do lado de cá, ok? Vamos acompanhar que com certeza vai ser um dia muito divertido. Vamos lá! Bom dia, Silvio. Tudo bem? Pega para mim. Tudo em ordem? Tudo em paz por aí? Graças a Deus. Silvio, nesse tempo deu uma mudada, né? Deu uma encobriu, está meio nublado. E a ideia era o Dourado hoje no fly. Chance temos? Temos chance sim. Apesar que a luz está pouca, né? Mas tem bastante Dourado e a chance tem. Tá. Ou seja, menos luz e a capacidade de visão dele diminui. Então para ele atacar uma isca, sei lá, que não tem cheiro, não tem vibração, não tem nada, é mais complicado um pouquinho. Bom, mas vamos tentar, né? Se a gente não jogar na água, nós não vamos saber. Com certeza. Então bora! Vamos nessa! Ó pessoal, sempre que for entrar no barco, tem uma coisa legal o seguinte, ó. Tem que limpar o sapato. A areia dentro do barco, terra dentro do barco é cruel para as carretilhas, para a carretilha ou molinete, tá? E mesmo para a vista da gente, porque vai secando e na navegação vai voando aquela areia, que vai entrando dentro do equipamento, vai moendo lá dentro. E além da vista da gente, que pode até gerar uma areia dentro e atrapalhar um dia de pescaria, ok? Então não custa nada tirar antes de entrar, dar uma lavadinha, né? Aí tá tranquilo. Aí o barco fica limpo. Pescar um barco limpo é muito mais divertido do que pescar um barco sujo, ok? Vamos lá, companheiro. Vamos trabalhar. Música Música Pessoal, vamos começar então a pescaria de fly. Fly na realidade, é o seguinte, nós vamos pescar com iscas que não tem peso, nenhum peso. Então para isso, para que ela possa ser arremessada, né? Diferente dos sistemas convencionais, carretilha e molinete, a gente usa uma vara mais comprida e uma linha pesada, uma linha emborrachada que tem peso. Então na realidade o que eu vou fazer é arremessar a linha no ar, né? A linha que vai ser arremessada no ar, ó. Vou jogar a linha e pá, jogo lá e trabalho a isca. Não pegou, eu levanto de lá, trabalho de novo, jogo outra vez e assim a gente vai pescando. É fundamental ter um equipamento desse tipo para pescar com as moscas de fly, com as iscas de fly. São feitos de pelo, de pena e por isso não tem nenhum peso, ok? Vamos começar, vamos trabalhar, vamos ver, o dia não está dos mais agradáveis, nós estamos com um problema de luz, né? Está mais frio, deu uma esfriada, deu uma envernadinha, entrou uma frente fria. Desse lado aqui eu vou começar com uma isca de superfície, que faz um pouco de barulho, já que o visual não está bom. Nós vamos botar uma isca que faz um pouco de, um popperzinho, que pega a bolinha, pega o ar na água quando se traciona, ela faz blup, 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 quem sabe esse som possa atrair o dourado ou a piraputanga de uma forma mais efetiva do que uma isca de fundo, ok? Então vamos começar e ver. Bom, nem pensar em trabalhar sem óculos, fundamental, é básico, é segurança, necessário, tá? Tem que pôr, a isca vai passar do lado, várias vezes um ventinho joga e pá. Qualquer pescaria hoje o óculos é recomendado, mas no fly ele é básico, não dá nem para pensar, porque o risco é muito grande. Então vamos lá, vamos começar. Piraputanga, aí piraputanga, bonita, e outra maior embaixo, tá vendo? Um douradinho embaixo ou uma piraputanga, cardume de douradinho embaixo. Uma piraputanga já entrou, beleza, começamos, começamos, né? Não foi grande, mas já entrou uma piraputanga, beleza, no poppezinho, começou bem. Piraputanguinha, beleza. Olha lá ela, ó, pititiquinha, mas no fly já dá emoção, no fly já é gostoso, né? Já pega em cima, brinca, dá um rabinho vermelho. Tá aqui, ó, piraputanga parente, tá? Ah, isso aqui é um brícone, a família dos brícones, ele é parente da matrichã, que a gente tem lá na bacia amazônica, e parente também da piracanjuba, que dá lá no rio Paraná. Então é um peixe extremamente agressivo, come muito bem frutas, inseto, peixe, é uma espécie de ampla, né, oferta aí de alimento. Nós estamos começando com o pop, é que imita uma frutinha, imita um peixinho atacando em cima, e vamos ver, né, se a gente consegue brincar com os dourados, que é o nosso objetivo. Mas a piraputanga vai entrar, tá? Pequenininha, média, vai acontecer, não tem jeito. Ok, então vamos lá, vamos continuar com a linha na água. Vem um cardumim, embaixo dela vem um cardumim de dourado, dourados mais ou menos assim, né? Vamos torcer para que eles se animem e subam para pegar em cima também. E aí